Vamos! Thiago. Vamos lá gente, bom dia a todos. Vamos continuar a nossa terceira parte do curso aqui, técnicas, na verdade cálculo integral. Eu acho que eu tinha deixado alguns exercícios para vocês olharem, tentarem fazer. Quais que eram, vocês lembram? Cosseno de x dx. A gente deve ter feito alguma outra antes. Então, qual que é a ideia? Quando você está querendo calcular isso, o que você quer fazer na verdade? Determinar a área embaixo do gráfico da função cosseno de x para x nesse intervalo. Então, o que a gente está fazendo, o número que a gente obtiver aqui é exatamente o quê? De menos π sobre 2 até π sobre 2, a função cosseno tem uma carinha mais ou menos assim, né? Tá certo? Então, o número que a gente obtiver aqui vai ser o quê? A área embaixo do gráfico, tá certo? O que a gente viu na aula passada? O teorema fundamental do cálculo que era a ferramenta, é a ferramenta que a gente tem na mão para calcular integrais definidas. O que dizia o teorema fundamental do cálculo? Que esse número eu determino com a primitiva da função cosseno calculada nos extremos, tá certo? Então, o que a gente precisa é, nesse caso, eu tenho a função f de x igual a cosseno de x. Você conhece uma primitiva para ela? Pode ser seno de x mais qualquer constante, né? A gente já observou isso. E, então, nesse caso, isso aqui vai ficar o quê? A primitiva no ponto π sobre 2 menos a primitiva no ponto menos π sobre 2. Quanto que vale isso? f de π sobre 2, seno de π sobre 2 é? 1. Seno de menos π sobre 2, menos 1. Então, vai ficar 1 menos menos 1, 2. Tá bom? Foi isso que vocês fizeram? Exatamente. A área embaixo desse gráfico aqui é exatamente 2. Do ponto de vista do que o teorema fundamental do cálculo está fazendo, a ideia é mais ou menos essa, né? Essa aqui é a função cosseno de x. O que o teorema fundamental do cálculo está dizendo para a gente? Que essa área está relacionada com alguma coisa na primitiva. O que é a primitiva? Nesse caso, a primitiva é seno de x. Como é que é o gráfico do seno de x? No π sobre 2, ela vale 1. No menos π sobre 2, ela vale menos 1. Tá certo? Então, o que o teorema fundamental do cálculo está dizendo para a gente? Que essa área é igual ao comprimento desse intervalo. é fão, a primitiva do cosseno, calculada no ponto π sobre 2, menos a primitiva calculada no ponto menos π sobre 2. Está claro qual que é a ideia? Ela te relaciona a área embaixo do gráfico de uma função com o comprimento do intervalo da imagem de uma primitiva dela. E é por isso que você acredita que se você pegar qualquer outra primitiva, não muda o valor, né? Qualquer outra primitiva vai ser o quê? Essa aqui mais uma constante? Você vai transladar esse intervalo na vertical. A medida dele continua sendo sempre a mesma. Está claro? Essa aqui é a ideia por trás do termo fundamental do cálculo. Está bem? O outro que eu tinha deixado para vocês, como é que era? A mesma coisa com seno. Então, não é tão a mesma coisa, né? Tá, do ponto de vista geométrico, o que você acha que você está calculando aqui? É a área embaixo do gráfico da função seno? Não, né? Porque a área é a integral quando? Quando a função é positiva, né? Nesse caso, no intervalo de menos π sobre 2 até 0, a função seno é negativa. Então, não é exatamente a área. Se eu quiser... Fala. Você podia ter o conceito de uma área com sinal, que a gente chama. Mas a área como quantidade geométrica é um número positivo. E se eu quisesse a área da função, a área embaixo do gráfico, ou não embaixo, mas entre o gráfico e o eixo x, eu precisaria calcular a integral do módulo do seno. Então, nesse caso aqui, como é que a gente faz? A função que você precisa integrar é seno de x e pelo termo fundamental do cálculo, eu preciso de uma primitiva. Uma, não preciso de todas. Me fala uma função que quando deriva dá seno. Menos cosseno, tá? Ótimo. Essas são as que a gente chama de primitivas imediatas, né? Tá bom? Menos cosseno de x, então isso aqui vai ser o quê? É fão de π sobre 2, menos... É fão de menos π sobre 2, quanto que dá isso? Cosseno de menos π sobre 2 dá menos zero, que é zero, e outra vai ser menos... Menos zero, que é zero. Então, nesse caso, essa integral é zero, e o que isso se reflete? Exatamente. Se você olhar para a função seno de x, o gráfico... Bom, tá aqui, né? O que eu tô calculando é isso aqui. Como essa função é uma função ímpar, tudo que acontecer do lado positivo, vai acontecer com sinal trocado do lado negativo. Então, vamos dizer assim, essas duas áreas são exatamente iguais porque o intervalo é simétrico em relação à origem, são iguais, mas com sinais opostos, iguais em módulo, portanto elas se cancelam. No caso do cosseno, que é uma função par, essa área é exatamente o dobro da área de zero até π sobre 2, tá? Depois a gente até consegue demonstrar essa propriedade. Se tem uma função par no intervalo simétrico, a área é o dobro do que o intervalo de zero até o extremo direito. E se a função é ímpar, no intervalo simétrico, a integral é sempre zero. Tá? Ok? Temos isso. Qual que tinha algum outro... Um último exemplo? Integral de 1 até a... de 1 sobre x dx, legal. De 1 até a. Tá bem? Como é que eu faço para calcular isso? Eu preciso conhecer uma primitiva da função 1 sobre x. Todo mundo conhece uma função que quando deriva dá 1 sobre x? ln de x. Com algum cuidado, né? Então isso aqui... Se eu tenho que f de x é igual a 1 sobre x, qual que é o domínio da função 1 sobre x? Todos os reais menos o zero. Então a primitiva precisaria estar definida no mesmo domínio, né? Só que o ln você só sabe calcular de números positivos. Então um argumento que não é muito bom se falar, para ficar positivo põe o módulo, né? Isso é ruim. Ah, resolve isso desse jeito aqui, bota um módulo. Por que que isso dá certo? Você tem que... Como é que eu verifico que ln do módulo de x é a primitiva de 1 sobre x? Vou ter que derivar esse sujeito e mostrar que dá 1 sobre x sempre. Vamos fazer isso rapidinho. Acho que vale a pena. Bom, qual que é o único ponto onde essa função tem alguma chance de não ser derivável? Ela é composta de duas funções deriváveis, toda vez que o x é diferente de zero. Mas x igual a zero nem está no domínio aqui, né? A gente não precisa se preocupar. Então essa função é uma função derivável? Quanto que vale f' de x, né? Ou seja, derivada do ln do módulo de x. Você quebra em dois casos. Se o x for maior do que zero, quem que é o f' de x? Se o x é maior que zero, ln do módulo de x é o próprio ln de x. E quando você deriva, dá 1 sobre x. Tá certo? Ok. Se o x for negativo, o que que acontece? Como é que vai ficar a coisa? Se o x é negativo, o módulo de x é menos x, né? Então a minha f' de x, quem que é? ln de menos x. Tá certo? Tudo bem? Como é que você deriva isso? Derivada do log é 1 sobre o cara, vezes a derivada do que está dentro. Ou seja, dá 1 sobre x também. Então de fato, a primitiva definida no mesmo domínio que a função 1 sobre x é ln do módulo de x. Tá bem? Tem um outro jeito mais rápido de você ver isso aqui? Se você quiser, pensa um pouquinho. Então temos que a primitiva é ln do módulo. Então isso aqui vai ser f' de a menos... É claro que aqui eu estou pedindo que o número a seja positivo, né? Porque se eu pegar um número negativo, eu vou ter que passar pelo ponto x igual a zero, que não está no domínio da função que eu estou integrando. Isso é o que a gente chama integral imprópria, a gente vai ver depois. Tá, então, nesse caso o que que vai dar? A dá isso e a gente vai ter, então, ln do módulo de a, estou supondo que o a é positivo, então dá ele mesmo, menos ln de 1, que é zero. Tá bem? Então, essa é uma interpretação geométrica interessante. O que é o logaritmo de um número? Se você pegar a função, a hipérbole, 1 sobre x, se você pegar qualquer número a maior do que 1, essa área embaixo do gráfico entre 1 e a é exatamente o logaritmo de a. Você poderia definir o logaritmo como sendo isso. O que que é o logaritmo de x? É a área embaixo do gráfico da função 1 sobre x. Para isso você precisa estar definido o que que é a área embaixo do gráfico e você poderia começar um curso de cálculo por integral, se você quiser. Tudo bem? Então, esse aqui é o... São os exemplos que a gente viu na aula passada. O próximo passo é tentar extrair algum método para que a gente calcule integrais. O que que o teorema fundamental do cálculo contou para a gente? Que para calcular uma integral eu preciso conhecer primitiva. Então, para eu calcular integrais e conhecer primitivas, um bom jeito de fazer isso é saber calcular primitivas. Então, daqui para frente, a ideia é que a gente desenvolva técnicas para determinar primitivas de funções. E aí, se eu sei calcular primitiva, eu consigo calcular integral fazendo uma continha relativamente simples. Então, essa é a ideia. Antes disso, eu tinha anunciado um teorema na aula passada, acho que na aula passada, que dizia que toda função contínua tem uma primitiva. Falta demonstrar ele, né? E para demonstrar ele, a gente tem um teorema que é bem legal, que é o que chama teorema do valor médio. Esse você já conhece uma versão, essa outra que a gente vai usar agora é o teorema do valor médio para integrais. O teorema do valor médio que a gente tinha visto relacionava os valores da função f com a derivada em algum ponto intermediário, f de b menos f de a sobre b menos a, igual a f linha de c. Esse aqui vai relacionar os valores intermediários, os valores médios da função com a integral, com a área embaixo do gráfico dela. Deixa eu pegar um enunciado, fazer um enunciado um pouquinho, que eu tenho uma segunda versão dele, mas a gente exemplifica num caso particular. Então pega duas funções, φ e f, definidas no intervalo a b, chegando em e. Vou supor as duas contínuas para evitar problemas aqui, para ter garantia de que ambas são integráveis e, portanto, o produto delas é integrável, etc. Duas funções contínuas, onde a função φ só assume valores positivos. então existe um número c dentro do intervalo a b, tal que vale a seguinte fórmula, integral de a até b de f de x vezes φ de x dx é igual a f de c vezes... Esse é um enunciado, quer dizer, a integral do produto de duas funções, quando uma delas é positiva, é exatamente igual ao valor de uma das funções vezes a área embaixo da outra. Vamos ver uma interpretação disso no caso simples, quando a função φ é constante igual a 1. Função φ constante igual a 1 pode ser usada aqui? Ela é contínua e é estritamente positiva, então posso usar. Então, exemplos. Vamos pensar que φ de x é constante igual a 1. Nesse caso, o que vira o teorema? Está dizendo para a gente que a integral de a até b de f de x φ constante igual a 1 fica só isso. é igual a f de c vezes a integral de a até b da função constante igual a 1. Quanto é a integral de a até b da função constante igual a 1? Pode usar o teorema fundamental do cálculo ou pode usar a interpretação disso como uma área. Se você quiser pensar nisso aqui como uma área, o que é isso? É a área de um retângulo de altura 1 e base b menos a. Então, isso é b menos a. ou, se você quiser, acha uma primitiva para a função 1 que é x e substitui nos extremos da b menos a do mesmo jeito. Então, veja, o que esse teorema está te dizendo? Que qualquer função contínua, a integral de a até b é o valor da função em algum ponto vezes o tamanho do intervalo sobre o qual você está integrando. Isso, ou seja, a integral de qualquer função vai produzir... O que é esse número? É a área embaixo do gráfico da f. O que ele está te dizendo é que a área embaixo do gráfico de qualquer f é exatamente igual à área de um retângulo que tem como altura o valor da função f em algum ponto dentro do intervalo. não importa como você desenha essa função a integral de a até b é essa área aqui, está certo? O que esse teorema está me dizendo? Que tem algum ponto intermediário c vou pegar um giz de outra cor existe algum ponto dentro do intervalo a b de modo que a área do retângulo de altura f de c e base b menos a não sei se é esse, mas a área desse não é, certamente não é esse. Mas o que ele está te dizendo é que a área do retângulo que está desenhada aqui de cor de laranja seria igual à área embaixo do gráfico. Acho que no caso aqui o C precisa estar um pouquinho mais para a esquerda para compensar, quer dizer, o que passa para cima anula o que passa para baixo e vice-versa. Essa que é a ideia do teorema. Do mesmo jeito que a interpretação geométrica do teorema do valor médio para derivadas quer dizer que tem uma reta tangente ao gráfico que é paralela à que liga os extremos aqui eu tenho um retângulo de mesma área que é a área embaixo do gráfico da função. Com esse teorema a gente consegue provar que toda função contínua tem primitiva. Como é que a gente demonstra esse teorema? Se o Φ de x for negativo você pode ter problemas. Quer dizer, se ela não for estritamente positiva. Dá para achar com outro exemplo. Está bem? Então como é que a gente pode demonstrar esse teorema? Acho que é uma boa você tentar pensar num contra-exemplo. Tenta construir um. Bom, a ideia a gente vai usar o que? A nossa função f é uma função contínua, está certo? Uma função contínua definida no intervalo fechado. O que ainda está muito forte na memória de vocês? Toda função contínua no intervalo fechado admite um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Ela assume o máximo e mínimo e se chama teorema de Varsdras. Tá bom? Então, teorema de Varsdras implica que existem vamos dizer emínio e emão mínimo e máximo pertencentes a R tais que f de x é maior ou igual que esses dois valores. Tá bem? f de x é maior do que o mínimo em todo ponto de intervalo. É o mínimo e o máximo. O valor da f de x está preso entre esses dois números. para todo x pertencente ao intervalo a B. Legal. Se você tem dessa primeira desigualdade o que eu posso fazer? A função f é positiva, não é? Essa é a necessidade. Se a função f é positiva eu posso multiplicar por f dos três lados e concluir manter a desigualdade. Então, emínio vezes f de x é menor ou igual que f de x vezes f de x que é menor ou igual que mão vezes f de x. Tudo bem? Multipliquei por um número positivo para cada x em todos os lados da desigualdade. Ok. Então, isso aqui agora é uma função isso aqui é outra função uma é menor do que a outra. O que a gente pode dizer? Se f é menor ou igual que g o que dá para dizer a respeito da integral? A área embaixo do gráfico. Se o gráfico de uma está abaixo do gráfico da outra a área é menor. Então, eu posso aplicar a integral de a até b dos três lados e manter a desigualdade ali. Então, vamos escrever aqui ainda, cabe. Então, eu vou ter que a integral de a até b de m vezes f de x é menor ou igual que a integral de a até b de f de x f de x d x isso é menor ou igual que a integral de a até b do emão f de x d x. Tá bom? Se você quiser economizar, chama de i o valor da integral de a até b de f de x d x é um número, né? Qual que é a propriedade que a gente tem? Eu vou escrever aqui mesmo. Esse m é uma constante, não é? Ela sai da integral? Já vimos isso? Então, eu posso esse m pula fora da integral e do mesmo jeito o m que era o máximo da função também sai da integral desse lado aqui. Tá certo? Uma constante sai da integral. E quando a gente escreve isso desse jeito o que eu vou ter? m se a função fi é positiva, você concorda que esse número i é um número positivo? Então, eu posso dividir por i a desigualdade e não vai alterar a ordem. Tudo bem? Então, m é menor ou igual divide aquilo tudo por i. Vai ficar a integral de f de x fi de x d x sobre i integral de a até b menor ou igual do que e-mão. Aí, agora, a gente vai usar de novo o teorema do valor intermediário. Esses números e-minho e e-mão eram os máximos e mínimos da f, não eram? f é uma função contínua no intervalo fechado, então, ela assume um valor máximo m maiúsculo e assume um valor mínimo m minúsculo. Então, eu tenho uma função contínua que atinge esse valor e atinge esse. O que o teorema do valor intermediário me diz? Que existe algum ponto onde, para qualquer número entre e-minho e e-mão, vai existir um ponto no domínio que acerta esse cara na imagem. Então, o que eu concluo? Que esse elemento aqui é um elemento da imagem da função f. Então, existe um valor c tal que f de c é igual a isso. Acabou o teorema. Está bem? O teorema do valor intermediário implica que existe um c dentro do intervalo a b tal que f de c é igual à integral de a até b de f de x f de x dx sobre i. Passa esse cara de volta multiplicando você tem exatamente o enunciado. E, recobrando, é a integral de a até b f de x dx. Está bom? Esse é o que a gente chama de teorema do valor médio para integrais. A toda a área sob um gráfico corresponde a um retângulo de mesma área cuja base é o tamanho do intervalo e a altura é o valor da função em algum ponto. Está certo? O que a gente pode tirar como consequência disso? Corolário toda a função contínua tem primitiva. Então, como é que a gente pode... O que é ter uma primitiva? Existe uma função que, quando eu derivo, dá a função original. Está certo? Então, como é que a gente prova isso? vamos pensar sempre definida de R em R para ser um pouco menos preciso, mas não estou fazendo nada que seja ilícito. A ideia aqui é pensar que a F está definida em algum intervalo, por exemplo. Está bom? Pode ter isso na cabeça. Então, pega uma função contínua. Eu preciso mostrar que esse cara tem uma primitiva. não quer dizer que eu consiga exibir essa primitiva sempre. Então, eu vou dar uma construção não explícita. Eu vou definir uma função f1 de x que vai ser simplesmente isso. F continua e pega A um ponto no domínio da F. Pensa que a F está definida em um intervalo e o ponto A está lá dentro. Então, a minha f1 de x vai ser a integral de A até x de F de t dt. Dá para entender o significado geométrico dessa função f1 de x? O que ela faz? Você tem a sua função f. O que é a função f1 em um ponto x? Eu pego um ponto x se ele for maior do que A. O que vai ser f1 de x? Vai ser exatamente essa área aqui embaixo. Está certo? Conforme o x varia, eu vou produzindo a área embaixo do gráfico de A até esse ponto x. Então, para cada valor de x, eu produzo um número e, portanto, isso é uma função. O que eu afirmo para você? Que essa função é uma função derivável e a derivada dela é a função f1. Está bem? Então, vamos tentar calcular quem é f' em um ponto x qualquer. f' se existir, o que ela é? Limite quando h tende para zero pela definição, não tem muito o que fazer aqui. f de x mais h menos f de x sobre h. Está certo? Vamos aqui, eu não tinha falado antes, mas a gente vai convencionar o seguinte. Para definir a integral, eu sempre pegava uma partição, aquela coisa toda. quanto que vale a integral de a até a? A gente vai declarar que isso é zero, porque eu não consigo particionar um intervalo com um ponto só, mas é intuitivo, razoável, esperar que você defina a área de um segmentinho de reta como sendo zero. Está bem? Então, a integral entre extremos iguais de uma função é sempre zero. Então, vamos fazer essa conta. O que que dá esse limite? Limite quando h tende para zero. O que que é f de x mais h? É a integral de a até x mais h de f de t dt. Tudo bem? Menos a integral de a até x de f de t dt. Tudo isso dividido por h. Claro? Só escrever a definição do que que é a função f maiús. escolha. O que que é esse número? A integral de a até x. Esse é o f de x. O que que é o f de x mais h? É toda essa área aqui, né? Está certo? De a até x mais h. Então, quando eu estou subtraindo as duas, o que que dá? Essa região aqui, a integral de x até x mais h. Está certo? Então, isso aqui vai ser o limite quando h tende para zero da integral de x até x mais h de f de t dt sobre h. O que que nos diz o teorema do valor médio para integrais? pensa que eu tenho uma função fi que é constante igual a 1 multiplicando aqui. Exatamente, né? Essa integral é o valor da função f em algum ponto dentro do intervalo de x até x mais h vezes h sobre h. Onde esse número c aqui dentro obviamente depende de h. Está claro? Tudo bem? Então, o que que dá isso? h tende para zero nunca é zero posso cortar isso fica o limite quando h tende para zero de f de c. Quanto vale esse limite? Você tem que pensar que o número c é algum cara aqui dentro desse intervalo. Está certo? Exatamente, quando h tende para zero esse número c vai tender para x. Tudo bem? c tende para x. E o que vai acontecer com f de c? Por quê? Não, tem uma hipótese forte aqui. Por que f de c tende para f de x quando x tende para c? Porque a f por hipótese é uma função contínua. Se x se aproxima de c, f de x se aproxima de f de c. Na verdade aqui é o contrário, eu sei que está chegando pertinho do x. Então, o que a gente mostrou com essa conta? que f' linha de x dá f de x. Portanto, f é uma primitiva de f. Mostrei que existe. É esse cara. Como é que eu calculo isso aqui num caso prático? Não dá. Quer dizer, não posso dizer que dá sempre. Está claro? Então, essa é aquela coisa que eu falei. É um resultado ao mesmo tempo animador e desanimador. se você olha para uma função contínua, o que você sabe que tem primitiva? Existe essa coisa, é o que eu vou falar agora. Se você olha para uma função, se ela é contínua, esse teorema garante para você que existe uma primitiva para ela. Então, qual que é o segundo passo natural? Tentar escrever, achar essa primitiva. Então, se você sabe que existe, você vai tentar procurar. Aí tem casos de funções que são contínuas e, portanto, tem primitiva. o exemplo mais famoso é e a menos x quadrado, uma função contínua e, portanto, tem primitiva. O que dá para a gente tentar fazer? Tentar descobrir quem é a função e-fão que você escreve e derivando dá isso aí. A má notícia é, você não consegue expressar, você sabe que existe uma e-fão tal que o e-fão linha de x é igual a e-x2, mas essa função eu não consigo escrever uma fórmula para ela em termos das funções que a gente conhece, as funções elementares. Logaritmo, exponencial, trigonométrica e polinômico. Ou seja, não existe nenhuma combinação desses tipos de funções que produz alguém que quando deriva dá e a menos x2. Apesar de existir uma primitiva. E a outra má notícia é que essa função é super útil para aplicações práticas. Muita coisa de estatística, por exemplo, depende dela. aquela distribuição normal que vocês vão ver em algum curso de estatística por aí. Então, uma coisa super importante é saber a área embaixo do gráfico dessa função porque vai estar relacionada com o cálculo de probabilidades. Então, como é que você faz isso? É um negócio que você precisa para caramba, mas não consegue saber o valor exato. A gente produz algoritmos que aproximam o valor da integral numericamente e você trabalha com esses valores aproximados. não tem muita solução para isso. Como que você poderia aproximar a integral dessa função, por exemplo? Você pode olhar para o gráfico tem vários jeitos, o gráfico dela a gente fez uma vez, foi um dos primeiros exemplos, é uma coisa assim, bem simétrica em relação à origem, na verdade. Está certo? Um jeito de calcular a área dentro de um intervalo tipicamente você gosta de calcular do menos infinito até um lugar, mas se você precisar calcular no intervalinho, você particiona ele e pode fazer os retângulos, trapézios, etc., vai obter uma aproximação. Outra alternativa, o que a gente sabe integrar facilmente? Polinômios. E você conhece um polinômio que aproxima bem essa função? Polinômio de Taylor. Então você pode aproximar a função pelo polinômio de Taylor e calcular a integral do polinômio de Taylor e torcer para isso ser uma boa aproximação para a integral. E em geral dá para ver que é, porque como você tem o erro você consegue controlar o erro na aproximação pelo erro do polinômio de Taylor. Tá bom? Você integraria o erro também? Você pode, é, essa função é o seu polinômio de Taylor mais o erro, então a primitiva, a integral dela no intervalo, você consegue fazer estimativas desse jeito. Tá bom? A gente vai, tem alguns exercícios nessa direção na lista, mais para frente a gente combina de fazer essas coisas. O que a gente precisa fazer agora é descobrir as primitivas que a gente consegue escrever, né? Não adianta ficar falando do que não dá para fazer, sendo que tem outras coisas que a gente consegue fazer. Vamos fazer o que a gente consegue, tá? o que a gente pode fazer. A gente pode fazer. A CIDADE NO BRASIL